Gente, hoje eu vou fazer aqui uma hidratação com a cabeleireira Anny, ajudante Vitória, de barbosa. Ela vai botar alguns preparos. Aguarde, vai subir para o cabelo de vocês, viu? Aguarde. Vamos adicionar uma folha de barbosa, duas colheres de mel, duas tampinhas de óleo de rícino, duas de óleo de coco, duas cápsulas que dão brilho no cabelo e deixe ele super macio. Pronto, agora é só misturar. Fica essa mistura linda. Agora vamos adicionar o creme. Adicionamos quatro colheres de creme da escala. Agora é só misturar e tá pronta. Tchau.